Olá, amigos do basquete, vamos para mais um vídeo aqui analisando os países que estão participando ou que irão participar da Copa do Mundo de Basquete, que esse ano será realizado em três países, Japão, Indonésia e Filipinas, e hoje eu estou recebendo aqui meu mestre, meu grande amigo, uma pessoa que realmente teve uma influência muito grande na minha carreira, o professor José Medalha, ex-técnico de seleção brasileira. O Medalha foi técnico da seleção olímpica de 1992, além de ter sido assistente técnico em várias competições internacionais e é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no basquete internacional. E o Medalha está aqui comigo hoje para falar das possibilidades dos países asiáticos nessa Copa do Mundo. Então, Medalha, primeiro obrigado aí pela participação, pelo teu tempo e a gente já pode começar falando um pouquinho dessa participação dos asiáticos que agora conta também com a Austrália e Nova Zelândia, né? Que agora fazem parte, em termos de classificação, fazem parte da Ásia, antes era só a Oceania, então eles levavam uma certa vantagem, né? Mas agora eles têm que disputar. Então, Medalha, para começar, né? Só relembrando o pessoal, quais são os asiáticos que vão estar nessa competição? Além do Japão e Filipinas, que são os países de sede, nós vamos ter a Austrália, a China, o Irã, a Jordânia, o Líbano e a Nova Zelândia. Então, é contigo, Medalha. Fica à vontade. Ok, Dante, muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, pela nossa amizade, acima de tudo, uma satisfação sempre falar de basquetebol, conversar com os amigos e principalmente com aqueles que eu tive uma relação direta, né? E eu fico muito feliz, Dante, vou te contar porquê. Dos amigos, dos alunos, ex-alunos que eu tive e ex-atletas que eu tive, muitos cresceram muito além daquilo que normalmente aconteceria, como é seu caso, né? Isso me deixou muito feliz, porque dá a sensação de que o aluno ultrapassou o mestre, você, o Lula e tantos outros, né? Que nós tivemos a satisfação de trabalharmos na... Você, em especial, porque além de você ter sido meu, digamos assim, colaborador e assistente na Universidade de São Paulo, ainda você chegou a ser meu atleta num time universitário, lembra? Nós fomos campeões paulistas universitários, e depois ainda você chegou a ser meu assistente em duas, em dois clubes, no próprio Pinheiros e em São Caetano, ok? Além de uma série de outros eventos que nós participamos, enfim, mas é uma satisfação muito grande, vamos trocar umas figurinhas aqui falando sobre esse métier que empolga a nossa vida, que é o basquetebol. Quanto aos países asiáticos, agora acrescentando aí a Nova Zelândia, a Austrália, a Jordânia, a Irã e tal, eu tenho uma predileção especial pela China, né? Eu tive oportunidade naquele mundial que teve na Turquia de trabalhar como espião da China. Na época, o técnico da China era meu amigo, né? E ele esteve aqui no Brasil e ele me convidou para espionar os adversários da China. Pouca gente sabe, mas eu tive naquela oportunidade, observando os jogos em Ankara, você estava por lá também, né? Não, você não, nós nos encontramos depois em... É, eu estava em Istambul. Istambul, é. E Ankara eu tive a oportunidade de detectar uma situação. O time de Porto Rico, que era um dos contendores ali, um dos adversários do time da China, estava ganhando um dos jogos de dois, três pontos e aqueles jogadores de Porto Rico fizeram aquela de jogadores da NBA. Ah, o jogo já está ganho mesmo, mesmo. Então, seguraram a bola, sabe? Foram cumprimentar o árbitro com a vitória segurada. Porém, numa possível, num possível empate, o saldo de sexta prevaleceria. E essa diferença, eles poderiam ter feito dois pontos a mais, foi o que determinou a classificação do time da China. Eu passei isso aí para o técnico, ele ficou muito feliz com a história toda. Bom, esse foi um caso, o outro foi, é, eu tive a oportunidade depois de ir lá para Istambul, né? E depois também acompanhei o time da China no pré-olímpico, que teve na própria China. É, e isso dá a você uma situação muito grande de experiência internacional e tal. Além de toda a vivência que a gente carrega ao longo de toda a vida profissional, né? Enfim, estamos aí, vamos lá. Então, medalhado, dessas equipes, né, que eu citei, relembrando então, Austrália, China, Irã, Jordânia, Líbano, Nova Zelândia, Japão e Filipinas, na tua opinião, qual é ou quais são os países que têm maiores chances de prosseguir na competição, inclusive em função dos grupos onde eles estão alocados, né? Então, eu vou só te passar aqui, a Filipinas está no grupo onde tem Angola, República Dominicana e Itália. A Jordânia e a Nova Zelândia estão no... Podemos falar por grupo? Tudo bem. Filipinas, pouca chance, para me ouvir. E mesmo sendo o país sede, você acha que tem pouca chance? Tem pouca chance. Pela tradição do basquetebol, não existe, assim, jogadores de destaque que poderiam influenciar, poderiam ser uma diferença muito grande aí na equipe, a ponto de superar esses dois outros adversários que eles têm, né? É que no caso, no caso, seria a República Dominicana, Itália e Angola, né? Desses três, quem que você... Angola pode, pelo... Talvez aí o nosso colega, o Neto, pode explicar também a ascensão do time de Angola. Angola pode ser um terceiro... Complicador nessa história toda aí, né? Mas as Filipinas, a meu ver, não tem chance, não. O grupo B, medalha, não tem nenhum asiático, mas eu vou te colocar até para saber a tua opinião. Sudão do Sul serve a... Ah, desculpa, tem a China, como não? Sudão do Sul serve a China e Porto Rico. Olha, você falou de Porto Rico e China e Porto Rico estão de novo aí no mesmo grupo, né? E essa vai ser a missão da China. Aliás, nós podemos já conversar um pouquinho sobre a China. A China está passando, eu tenho acompanhado, através da imprensa, o basquetebol chinês, né? Tem, assim, sei lá, uma grande afeição pela China e pelo basquetebol chinês. E o grande mérito da China foi ter contratado um extraordinário técnico, né? O Jorge Vicky, técnico da Sérvia, que foi excelente jogador com medalha de prata em várias competições e também técnico de várias equipes da Europa. E ele chegou na China para tentar recuperar o prestígio que a China teve logo depois dos Jogos Olímpicos de Pequim, né? De Pequim. E esse é o grande destaque. Além disso, a China vai contar com o concurso de um jogador da NBA, o Kyle Anderson. Ele se naturalizou, a mãe dele era chinesa, acabou se naturalizando e já tem condições de jogar. Esse é um jogador que pode realmente ajudar, porque ele tem essa experiência de NBA, né? Enfim, é um jogador, assim, que eu acredito, ele jogou, ele foi draftado inicialmente e depois jogou pelo Minnesota, até o meu olho. Tem 2 e 6, ele vai se juntar a duas torres chinesas que existem lá. Interessante, com 1 bilhão e 400 milhões, não é difícil achar jogadores altos, né? E depois da influência do Yao Ming, não é difícil. Difícil é para Portugal achar jogador alto, mas para a China não é. E eles têm se valido dessa... E além disso, o basquetebol chinês, até o ponto que eu saiba, depois do Yao Ming, né? Foi a grande estrela chinesa na NBA, se popularizou demais. Toda cidade da China tem uma equipe. A China tem um programa de esporte escolar fantástico, que eu conheço pessoalmente até, em que todo garoto pratica esporte, quase que um período integral, e o basquetebol está na lista deles. Então, eu vou ficar torcendo para a China para, juntamente com a Sérvia, passar adiante e bater Porto Rico. Bater Porto Rico. No grupo C, nós temos dois asiáticos, Jordânia e Nova Zelândia, só que nesse grupo nós temos Estados Unidos e Grécia. É, a boa briga aí deve ser entre Grécia e Nova Zelândia, né? Aham. Porque os Estados Unidos, vamos considerar que os Estados Unidos é uma equipe que não vai falhar em cair já na primeira fase, né? Dependendo do time que for, em relação ao jornalista, já estão escalados por aí, mas o time americano é sempre uma força, né? Eu vejo aí a Grécia com uma outra força, sem dúvida nenhuma, como um país europeu de destaque, com todos os países da Europa, esses 12 países. Quem ouviu, já ouviu, assistiu, aliás, o áudio, a live do Danilo Urcácio, ele fez uma belíssima descrição dos países da Europa, e a Grécia, evidentemente, está no meio dessa história toda. No grupo D, a gente não tem nenhum asiático, mas eu vou te passar até para ouvir a tua opinião. Egito, México, Montenegro e Lituânia. México, Lituânia e Montenegro. A Lituânia é sempre forte, né, Medalhão? Sempre, sempre forte, claro. E Montenegro também, esses países que escaparam, que deixaram a antiga União Soviética, né, inclusive o Osso que saíram da... E o Gonzaga, na verdade, antigo Eugoslávia. Claro que sim, que a Eugoslávia também era, né, mas aí depois se distribuíram. Seria a mesma coisa, o basquete para o europeu ganhou muito com isso, né, Dante? Sim. Por exemplo, você imaginou se nos Estados Unidos acontecesse isso? Então, o Miami forma uma seleção, Miami, Lakers, Houston e assim por diante. Isso é como distribuir os times da NBA em outros países, foi o que aconteceu. Na verdade, a divisão da Iugoslávia só trouxe benefício para o basquete, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque, em vez de ter um time forte, eles têm cinco ou seis, né? É. Eu, como treinador, sofri esse problema, você sabe disso. Em 92, ao invés de jogar o sol contra a Iugoslávia, nós enfrentamos a Croácia, enfrentamos a Lituânia, né? Enfrentamos a própria União Soviética, enfim. O que antes era uma tranquilidade, que nós tínhamos quatro, cinco países, era a Rússia, Estados Unidos, sei lá, brigava aí o Brasil com... Então, hoje a coisa é completamente diferente, né? No grupo E, nós temos a Alemanha, a Finlândia, a Austrália e o Japão. Dois asiáticos aí, sendo que o Japão é país sede, né? É. Embora seja país sede, exemplo das Filipinas, eu não acredito que o Japão vai poder fazer frente aí, principalmente a Alemanha e a Austrália, né? Não tem como. Não tem como aí, no caso, esses dois países são duas potências. A Finlândia pode atrapalhar um pouco, né? Mas não acredito não pela estrutura, pela tradição e pelo potencial que a Austrália e a Alemanha têm, principalmente a Alemanha. A Alemanha cresceu demais no basquetebol, né? Talvez influenciado por esse boom que houve no basquetebol europeu, e com a profissionalização de todos os países, a Alemanha, sem dúvida, vai ser um paizinho chato para ganhar. Com certeza. No grupo F, também nenhum asiático, mas nós temos a Eslovênia, Cabo Verde, Geórgia e Venezuela. Eu acho Eslovênia, talvez Geórgia, não acredito na Venezuela, a Venezuela está meio arrebentada em todos os setores, inclusive no basquetebol, né? Cabo Verde, vamos aguardar o que é que vem da África, né? Pode ser. É porque Cabo Verde vem com o Tavares, né? Vivo osaço do Real Madrid, né? É, um jogador que pode ser um diferencial mesmo. O grupo do Brasil, Irã, um asiático, Espanha, Costa do Marfim e Brasil. Nós precisamos tomar muito cuidado com o Irã. Sem dúvida nenhuma. O Irã volta e meia, pronto, alguma coisa. Embora você tenha uma preocupação com a Costa do Marfim, mas é preciso tomar cuidado com o Irã. Eu vou confiar, claro, torcer para que o Brasil e a Espanha passem. E sabemos que vai ser difícil realmente a Espanha não passar. A Espanha passa tranquilamente. Agora, vamos brigar com o Irã e vamos brigar com o Costa do Marfim e realmente ter uma precaução muito especial com o Irã. Embora seja um país que não desperta muita cobiça, mas nas competições internacionais, eles de vez em quando aparecem aí com alguma coisa que possa, algum destaque, algum atleta que possa realmente ser revelado. E o grupo H com o qual o Brasil cruza, né? No caso de uma classificação, é Canadá, Letônia, Líbano, mais um asiático e França. Esse é o grupo, a Letônia e Canadá e França, né? Seriam os três aí a disputar as duas águas e eu ficaria com o Canadá e França. E principalmente a França, né? A França é uma potência hoje. Não só no basquete, mas em todos os esportes. E é uma coisa interessante, que não é um país enorme em termos de população, sabe? Mas a tradição, talvez a educação física escolar da França possa ser, a coisa de base na França possa ser a razão porque eles têm tanto destaque nos esportes em geral, não só no basquetebol. Claro, o basquetebol tem aí a influência da sua estrutura organizacional, o basquetebol profissionalizado, é altamente profissionalizante, né? Ou profissionalizado. E isso aí reflete, evidentemente, no surgimento de jogadores e na formação das suas seleções. E tem um detalhe em relação à França, né, Medalha? Lembrando que os Jogos Olímpicos de 2024 vão ser em Paris, né? Então, com certeza, a França vai vir muito forte para essa competição, né? É bem lembrado mesmo, sabe? Tem que levar isso aí em conta. Aliás, os países estão brigando por uma vaga olímpica, né? Sim, sim. É, que é a consequência desse Mundial aí. Com certeza. E a vaga olímpica é importante, porque nos Jogos Olímpicos, no Mundial são 32, mas nos Jogos Olímpicos são 12, né? Então, muito time bom vai ficar de fora, né? Sem dúvida. É um pente fino aí. E quem chegar na Olimpíada já é uma medalha garantida, vamos chamar assim. Com certeza, com certeza. É uma medalha garantida. Participante, a gente brigava pelo pódio, ouro, prato e bronze. Agora vai brigar assim. Não, pô, eu já participei da Olimpíada. Opa, é diferente. Com certeza. Entre os 12 do mundo. Então, medalhado, a mesma pergunta que eu fiz já para o Danilo e para o Neto, né? que já participaram aqui desse bate-papo. Agora falando de uma maneira geral, né? Como é que você vê esse Mundial? Quais são as possibilidades? Quais são os países que têm realmente condições de chegar numa posição alta nesse Mundial? Inclusive falando um pouco do Brasil, né? Eu sempre costumo dizer que quem não conhece basquete às vezes fica incomodado, por exemplo, do Brasil chegar em oitavo, nono, décimo lugar. Mas isso é só para quem não conhece basquete, porque se você for analisar hoje o basquete em nível global, na Europa, só na Europa, a gente pode considerar que tem aí uns oito, dez times fortíssimos brigando por um campeonato, né? Então, de repente, se você chegar em um oitavo lugar, não é nenhum demérito, muito pelo contrário. E às vezes você depende muito do cruzamento, né? Às vezes o cruzamento vai definir. Então, como é que você analisa de forma global os países que poderiam chegar, por exemplo, entre os quatro primeiros, que poderiam fazer uma final? Eu acho que a França é uma delas. Estados Unidos, nós não podemos abrir mão nunca. Olha lá a Austrália sempre, ok? Eu vou torcer para que o Brasil chegue, né, Dante? Porque o Brasil pode chegar. Nós vamos entrar numa situação sem favoritismo. O que vier é lucro. O time tem uma comissão técnica, a meu ver, muito bem preparada. Vai estar com os melhores jogadores possíveis. Eu não diria que não tem responsabilidade, mas não tem um compromisso como tínhamos anteriormente. E cobrança, né? Cobranças que nós tínhamos eram terríveis. Se não ganhar uma medalha, eu não estou reclamando de nada. Mas eu, particularmente como treinador, fui crucificado porque chegamos em quinto na Olimpíada. Quinto lugar, mas o que é isso? Pô, mas não dava para tentar jogar de igual para igual com o Dream Team? Não, será? Não era tão grande a diferença assim? Como é que é a história de você ter falado para o jornalista que era possível ganhar do Dream Team? Ah, sim. Conta aí, porque essa é muito legal. Nós entramos no mesmo grupo. A seleção de 92, na classificação, nós sofremos aquilo que eu chamo de síndrome do brasileiro supersatisfeito, vamos chamar assim. Nós iríamos, no pré-olímpico, fazer a grande final contra o Dream Team e perdemos na Venezuela, na semifinal, e tínhamos ganho na Venezuela de 30 pontos na fase de classificação. Entramos já pensando no Dream Team. Esse foi o grande problema que nós tiveram. Bom, mas aí participamos no sorteio dos grupos da Olimpíada de 92, eu fiquei torcendo para que nós jogássemos com o Dream Team. Não ia perder essa oportunidade na minha vida profissional, como treinador, de enfrentar o Dream Team, para contar isso com uma história para os meus filhos, para os meus netos, assim por diante. Bom, aí, é claro, aquele Dream Team, todos lembram disso aí, não precisa nem dizer o que era aquele Dream Team, todo mundo esperando aquela expectativa enorme, era a grande atração da Olimpíada. Aí nós iríamos jogar contra o Dream Team, sem nenhuma chance de ganhar. Porém, na reunião anterior, depois do nosso jogo, se eu não me engano, contra a bola, eu acho isso, aí fomos jogar com o time americano e os jornalistas fizeram a clássica pergunta. Você acha que nós temos alguma chance de ganhar deles? Eu, ironicamente, pergunta, eu respondi, temos uma chance. Quando eu disse temos uma chance, falando ainda em inglês, temos just one chance. Os microfones voaram, assim, na minha frente. Caramba, o que esse cara vai dar? Qual é o segredo? Eu falei assim, só se o motorista do Olimpíada que trouxer o time americano errar o caminho e não chegar a tempo no ginásio. Aí nós podemos ganhar para o W. O que e como responder a uma pergunta dessa? A chance você teria ali? A chance você teria. E conversando com o time, antes daquela pré-eleção inicial, eu disse, olha, nós vamos jogar o máximo, o melhor possível. vocês vão curtir muito essa oportunidade. Vou tentar distribuir o tempo de jogo para cada um de vocês. E aproveitem. Aproveitem realmente, porque isso é uma vez na vida. Mas vamos lá. Estados Unidos, França, o que mais? Eu disse, acho que a Sérvia. Sérvia. Sempre forte. Canadá, olha, sabe, quando se leva jogadores de NBA, a coisa muda de figura, né, Dante? Sabe disso. Sérvia. A Turquia está fora, né? A Grécia. A Turquia está fora. Tem a Espanha, né? A Espanha. Sempre muito forte. Quer dizer, o time que chegar até o oitavo chegou bem. Chegou bem. Com certeza. Ficou passando perto do pódio, sem dúvida. Raspando no pódio. Muito bom. E a última pergunta, a medalha. Essa é fácil de responder. você aposta em algum time é para ser campeão? Eu não aposto, eu torço. Para a China? Eu estou para a China, mas não vai acontecer. Também torceria pela Itália, mas a Itália está fora, né? Não, a Itália está no grupo A, com a República Dominicana. Não tem chance. É, mas não tem chance. E, é claro, vou sempre torcer pelos Estados Unidos, porque, sabe, para poder, considerando o seguinte, a estrutura deles, o trabalho que é feito, a cultura americana, ela é invejável e deve ser sempre privilegiada e ser sempre servida de exemplo para que os outros países possam ter aquilo que o basquetebol americano tem. muito bom. Medalhar, obrigado por esse tempo, obrigado pelo bate-papo, pela tua experiência. É sempre bom conversar sobre basquete, né? E, principalmente, com alguém que tem uma bagagem fantástica aí, uma experiência internacional maravilhosa. Então, queria te agradecer mais uma vez e deixar para você aí as palavras finais. Ok, Dante, obrigado a você pela oportunidade mais uma vez e vamos esperar que esse campeonato mundial seja um campeonato de altíssimo nível e que o Brasil possa realmente ter uma participação fantástica, torcendo por isso, para que nós tenhamos aí uma motivação extra em relação ao futuro do basquetebol para as crianças, para os jovens que acreditam que esse esporte possa trazer grande benefício. Parabéns aí pelo seu trabalho, divulgando essa modalidade, dilugando o campeonato e por tudo aquilo que você tem feito para poder realmente difundir o basquetebol como uma das coisas mais importantes na nossa vida, sem dúvida. Com certeza. Grande abraço, então, Dante. Muito obrigado. Valeu, Medalha. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Continuem acompanhando aí os vídeos e tem mais, hein? O próximo vai ser uma análise sobre o basquete, os países americanos que vão participar da Copa do Mundo, tá bom? Um grande abraço a todos, Medalha, mais uma vez. Obrigado aí pela participação. Grande abraço. Obrigado. Um abraço.